Hoje eu vou te mostrar quatro passos simples e práticos de como fazer tráfego pago para o seu Instagram de forma profissional. Mesmo que você nunca tenha anunciado na vida, você vai sair desse vídeo com uma campanha ativa para o Instagram. Seja para vender mais, seja para ganhar seguidores, você vai saber exatamente o que fazer em cada uma dessas opções, em cada um desses objetivos que você está buscando. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Lopes, trabalho com tráfego pago há mais de quatro anos. Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte, primeiro, criar a conta no Meta, sem a conta não dá para anunciar. Vamos adicionar uma forma de pagamento, criar uma página e anunciar, simples assim. Vamos para o passo a passo. Bom, o primeiro passo, você vai acessar o perfil do Facebook e aqui no Google você vai digitar o seguinte, gerenciador de negócio, Facebook E, e aí você vai clicar nessa primeira opção e aqui você vai clicar em começar. E aí ele vai direcionar você, ele vai criar uma conta para o teu perfil e ele vai direcionar você, não para cá, mas para cá. Normalmente. Por que ele me direcionou para cá? Porque eu já tenho uma conta nesse perfil e tenho outras contas também. E aí, qual que vai ser o segundo passo? O primeiro passo, então, ele foi resolvido. A gente criou, acabou de criar uma conta no Meta, agora a gente vai adicionar uma forma. Quando você não tem conta nenhuma, normalmente aparece um pop-up aqui com o botão adicionar forma de pagamento, que é o segundo passo. Se não aparecer, o que a gente vai fazer? Cobrança, aqui na aba lateral, configuração de pagamento, e aí a gente vai adicionar uma forma de pagamento aqui. Detalhe importante, eu quero te mostrar qual que é a melhor forma de adicionar pagamento. Está vendo que não tem cartão de crédito aqui? Por quê? Porque eu já havia configurado uma vez, lá no início, e eu não coloquei cartão. O que acontece? Agora eu quero colocar cartão, eu consigo. Então, assim, o que eu indico? Cartão de crédito. Mas se você não quer colocar o cartão, você pode colocar outras opções aqui, está vendo? E como que você vai fazer? Colocar o boleto aqui para dar um exemplo. A gente vai avançar, ele vai pedir o valor, vou deixar 130, vamos avançar. Aqui ele já gerou o boleto direto. Por que ele fez isso? Porque eu já tenho. Mas o que vai acontecer com vocês? Vou mostrar passo a passo aqui. Primeiro, ele vai pedir para você, você vai colocar o valor, vai avançar. Ele vai pedir ou CPF ou CNPJ para você. Você vai colocar CPF ou CNPJ. Independente de qual você vai colocar, depois que você colocar, ele vai pedir outras informações. Endereço, local, CEP. Você vai preencher tudo bonitinho e vai avançar. Avançou? Ele provavelmente vai pedir questão da moeda para você. Então, qual que é a moeda que você vai utilizar? Normalmente vem com Estados Unidos, dólar e Estados Unidos, local. Você vai trocar para real, brasileiro. Você vai colocar o seu estado. Depois de você configurar tudo isso, ele vai pedir para você pagar o boleto, está vendo? Feito, adicionei a forma de pagamento. Agora a gente vai criar uma página. Tem que ter uma página mesmo que você só vá anunciar para o Instagram. Para criar a página, a gente vai entrar no perfil do Facebook. Vai clicar em páginas. Aqui, se não houver ali, deixa eu voltar. Se não tiver páginas aqui, você vai clicar em ver mais e ela vai estar aqui embaixo, tá? Páginas, criar página. Aqui você vai colocar o nome da página, a categoria, é obrigatória colocar. E aqui você vai colocar uma descrição, criar página. E aí, qual que é o próximo passo? Você configurar essa página. Não vou configurar essa página porque não faz sentido. Você vai colocar site, o telefone se tiver, e-mail, endereço, cidade, código e vai avançar. Aqui você tem que adicionar uma foto, perfil e capa. Claro que você não precisa configurar. Se você vai anunciar para o Instagram, você não precisa configurar isso muito bem. Eu só peço para configurar porque se as pessoas visitarem a página de algum modo, ela esteja minimamente organizada para não parecer algo fake, algo que não existe. Beleza? Você vai adicionar um botão de ação, caso você queira. E você vai adicionar o seu WhatsApp. Vincule seu WhatsApp Business à tua página, tá? Aqui eu vou avançar, aqui você pode tirar, concluir. Pronto, a tua página já vai estar concluída e pronta para a gente poder anunciar. Em pagamentos, você vai clicar aqui em campanhas, criar. E aqui não importa qual que é o seu objetivo. Aqui você vai saber exatamente o que fazer para criar uma campanha correta e profissional utilizando o gerenciador de anúncios do Facebook, certo? Primeiro, se você quer um objetivo de gerar vendas e você tem um site, você vai utilizar o objetivo de vendas. Inclusive, aqui do lado, mostra o objetivo vendas do que se trata. O objetivo da campanha é a meta de negócios que você espera atingir vinculando seus anúncios. Passe o ponteiro do mouse e sobre cada uma obter mais informações. Por exemplo, aqui, vendas. Olha lá para o lado. Encontre pessoas com maior probabilidade de comprar seu produto ou serviço. Bom para conversões, venda do catálogo, mensagem do Instagram, WhatsApp, ligações. Então, só aqui é muito intuitivo anunciar no Facebook porque o próprio Facebook vai te direcionando o que você precisa. Se você quer ganhar seguidores, engajamento é uma boa opção. Engajamento com a publicação, visualização do vídeo, tá? E aqui você consegue ter vários objetivos. Inclusive, se você quer dominar os anúncios online, quer anunciar de forma profissional, você tem um negócio e não quer pagar um gestor ou não pode pagar um gestor, a gente tem o Fórmula Ads, que é o nosso treinamento, o nosso curso, que vai ajudar você a vender qualquer coisa na internet utilizando o tráfego pago. Tanto para Instagram, tanto para Facebook, tanto para Google. É as maiores ferramentas de pesquisa e as maiores ferramentas de vendas da internet, tá? Então, se você quer dominar a gestão de tráfego, indico esse curso, vou deixar aqui na descrição, certo? O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou trabalhar, como a gente vai trabalhar Instagram, vou colocar engajamento, imaginando que você quer gerar ou conversas para o seu Instagram ou gerar seguidores. A gente vai continuar, a primeira coisa que a gente seleciona é o objetivo da campanha. Selecionou o objetivo da campanha, a gente vai clicar aqui em novo conjunto. Aqui em novo conjunto, você vai perceber o seguinte, a gente tem a localização da conversão. Pode ser no app de mensagens, que aí vai ser o direct, pode ser no seu anúncio, pode ser no site, app ou página no Facebook. A gente não quer anunciar a página no Facebook, a gente quer anunciar para o nosso Instagram. Pensando que você quer ganho de seguidores, eu vou colocar aqui no seu anúncio e a gente vai avançar. O que é no seu anúncio? Incentiva as pessoas a assistirem a um vídeo ou a interagir com a sua publicação. A gente vai avançar aqui para baixo, vai deixar essas opções. Dessa forma, aqui, se for vídeo, ele está falando a maximizar a visualização de TruePlay, está vendo? Aqui você pode colocar engajamento com a publicação se não for vídeo, se a sua publicação for imagem. Mesmo que seja vídeo e você queira um engajamento diferente com o vídeo. Aqui eu mudei imaginando que é um carrossel, por exemplo, porque a melhor modelo para ganhar seguidores hoje é o carrossel. E os vídeos também engajam muito, muito bem para esse objetivo. A gente vai descer aqui e aqui a gente define o orçamento. O dia que a gente vai começar a rodar, a gente pode definir até a data de término, caso você queira. Aqui em público, você vai direcionar para quem você quer. Só que eu preciso prestar muita atenção aqui, porque se você fizer isso errado, o anúncio vai rodar errado ou vai dar erro. Qual que é? Aqui você vai definir o seu público-alvo, Brasil, ou a região que você quer trabalhar. Você clica em editar e aqui você consegue tirar o Brasil e colocar uma região específica que você queira. E não só uma região específica, você consegue delimitar por quilômetro, tá bom? Aqui você consegue definir idade e aqui você consegue gênero. Aqui você pode até adicionar um pino. Vamos supor aqui, deixa eu pegar uma região, deixa eu pegar um endereço base, para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui, Avenida Pompeia. Ele está pegando uma região aqui, está vendo a quilometragem? Posso clicar, aumentar a quilometragem e dar um Enter. E aí ele vai pegar uma região maior, tá vendo? A partir do ponto de endereço que eu coloquei. Avançando aqui, definidade, clicando em editar e gênero. Aqui é o direcionamento detalhado que você pode adicionar, caso você queira. Aqui é o ponto mais importante nessa questão, porque você quer anunciar para o Instagram. Então você não pode deixar posicionamento automático. Ele vai posicionar seu anúncio em várias posições aí das plataformas. Você vai clicar em posicionamento manual e aqui você vai tirar Facebook, Audience Network e vai deixar só o Instagram. Inclusive você consegue especificar cada vez mais isso. Então no posicionamento, no Instagram você tem o Feed e você tem o Heroes e o Stories também. Você tem também aqui a questão de pesquisa no Instagram. E esses são os posicionamentos dentro do Instagram. Vamos supor que você não queira anunciar no Stories. Você vem aqui e tira a caixinha de Stories, para que você não anuncie. Então as caixinhas que estiverem selecionadas, são as caixinhas que o posicionamento que você vai aparecer. O seu anúncio vai aparecer para esses posicionamentos aqui. Vídeo do Instagram, explorar do Instagram, página inicial do Instagram. Se você não quer algo, você tira a seleção e aí você está excluindo esse posicionamento. Essa é a parte mais importante aqui do vídeo, muito importante que você faça. Depois você vai para o anúncio. Você clica aqui e você vai definir agora o seu anúncio. Perceba o seguinte, está vendo que ele está me falando aqui a página do Facebook? Então eu vou colocar a página que a gente criou lá, essa página. Ele está falando aqui, conta do Instagram. Vou clicar aqui, tem alguma conta para selecionar? Não. O que você vai fazer? Você vai vincular a página ao conta do Instagram. Como que você vai fazer isso? Conectar conta. Por que eu não vou fazer isso? Porque a minha conta do Instagram está conectada a uma página real. Mas o que você vai fazer? Está vendo que aqui vai aparecer uma janela de login? Você vai logar o seu Instagram. Simples assim. Você vai iniciar a sessão e vai concluir. Quando você fizer isso, o teu Instagram vai estar aparecendo aqui. Caso você não tenha uma página no Facebook ainda. Caso você tenha tudo vinculadinho, você não precisa fazer nenhuma das etapas que eu mostrei anteriormente. Certo? E aí você vai vincular o teu Instagram. Vou colocar a página que está vinculada. Só para vocês perceberem que eu consigo selecionar aqui o Instagram. Está vendo? Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, não produzo tanto conteúdo assim lá. Mas a gente pode trocar ideia. Você pode me enviar direto lá e a gente pode trocar ideia. Eu posso tirar dúvidas de vocês em relação a tráfego pago, margem e tal, tá? Quem não conhece lá, me segue. Alex Lopes CK. Beleza? Vamos seguir aqui. E é o seguinte. Aqui você pode fazer duas coisas. Primeiro, você pode usar uma publicação existente. Ou seja, você publicou algo no seu Instagram e você quer divulgar aquilo que você publicou. Você vai colocar usar uma publicação existente. Selecionar. Aqui, quando você fizer isso, vai aparecer as publicações do seu Instagram. Você clica em Instagram e aqui vai estar aparecendo, tá vendo? E aí você consegue selecionar aquilo que você quer publicar e usar. Tá vendo aqui que aparecem alguns conteúdos? Alguns estão assim, ó. Porque provavelmente ele não pode ser anunciado, tá? Então, coisas que não podem ser anunciadas vão ficar assim, ó. E aí você não consegue anunciar, tá? Por que você não consegue anunciar? Às vezes tem uma música que tem direitos autorais e ele não permite. Ou qualquer outra coisa do tipo. Então, vamos supor que eu vou selecionar esses stores aqui. Vou clicar em continuar. E aqui ele vai selecionar o meu stores. Vamos supor que eu não queira subir uma publicação existente. Eu tenho uma publicação no meu computador que eu não publiquei. Eu só quero rodar no anúncio. Eu não quero publicar no meu Instagram. O que eu faço? Você clica aqui. Clica em criar anúncio. Quando você fizer isso, você vai clicar em adicionar mídia, imagem ou vídeo. Você vai carregar ela do seu computador. Então, você vai selecionar a imagem ou vídeo e clicar em abrir. Quando você fizer isso, ela vai carregar aqui. Você espera carregar. Seleciona ela e avança. Quando você fizer isso, os posicionamentos que você deixou aqui, ele vai estar perguntando aqui. Feed, resultado de pesquisa. O recomendado é esse daqui. Só que perceba que aqui no feed tem duas barras em cinza. Significa que a tua imagem não está na proporção de feed. Ela está em uma proporção de views mais comprida. Está vendo? O que você pode fazer? Você pode clicar aqui para ela ficar no padrão. Clicar em cortar e colocar aqui, caso você não corte nenhuma informação, dentro da proporção feed. Aí você clica em continuar. Beleza. Feito isso, a única coisa que você vai fazer é publicar. Mas antes, volta aqui no conjunto. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é a questão do valor. Você pode definir o orçamento aqui. Ele pode ser total. O que significa o orçamento total? Quando você vai colocar de uma data início para uma data final. Então, eu quero gastar R$350 em 30 dias, por exemplo. Ou você pode gastar diariamente. Você fala para o Facebook assim. Eu quero gastar R$15 todos os dias. Qual é o mínimo a se gastar aqui, Alex? R$1 por dia. Então, se o dólar está R$4 e pouquinho, você pode gastar R$4 e pouquinho aqui. Vou colocar R$5 para vocês verem. Consigo divulgar com R$5 por dia. Super barato. Você pode ou não definir uma data término. E aí você pode avançar. E quando você concluir tudo isso, o que você vai fazer? Vamos supor que você quer levar o pessoal lá para o Instagram. Vai adicionar um botão aqui em Saiba Mais. E aí você vai colocar aqui o URL do seu Instagram. Para poder ganhar mais seguidores. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui no Instagram. E aqui você vai colocar o URL do seu Instagram. Como que você pega o URL do seu Instagram? Você entra no seu Instagram, clica na fotinha e copia o URL. E cola aqui. E aí feito isso, você só precisa publicar. E aí você vai ter uma campanha no ar de forma profissional no Instagram. agra. E aí